Oi gente, sábado vocês já sabem, é dia de resenha em parceria com a Casa Nústria Cosméticos Link da loja, cupom desconto, endereço da loja física aqui no Rio de Janeiro Estão sempre aqui embaixo no box de direção No vídeo de hoje, não sei se vocês gostam, eu sou apaixonada pelos produtos da Inoar Eu já falei de vários aqui no canal, de vários no blog, quem acompanha sabe Então no vídeo de hoje eu vim te mostrar um lançamento, que não é um lançamento tão recente Mas é novidade da Inoar que eu estou apaixonada Que é esse shampoo e a máscara Água de Inoar, que é uma linha com água termal na composição É uma máscara e um shampoo hidratante, são liberados e eu já estou usando há um tempinho E agora eu finalmente vim fazer resenha Eu até falei deles em alguns vídeos, não lembro se favoritos, enfim, produtos pra cabelo E aí várias pessoas usaram e falaram, gente, pelo amor de Deus, cadê essa resenha que você precisa fazer Porque esse produto é muito maravilhoso, eu comprei e eu amei Então hoje vamos testar juntos e eu vou te contar se esse produto é realmente essa maravilha toda Bora! Antes de começar o vídeo, recadinho pra quem é de São Paulo, no dia 29 de julho Domingo que vem estarei no Parque Ibirapuera fazendo um encontrinho lá na Marquise Ibirapuera Eu vou deixar aqui no box de descrição mais informações e o link do evento no Facebook Que eu estou postando alguns spoilers Então se você é de São Paulo, cola lá pra me encontrar que vai ser muito legal Essa linha é rica em minerais como magnésio e potássio Com ação reconstrutora e alto grau de pureza, o shampoo e a máscara ajudam a equilibrar a saúde e o pH natural do couro cabeludo Reduzindo o frizz e aumentando o brilho, além de amaciar e fortalecer os cabelos O shampoo é liberado para low pool Ele limpa bem e não resseca E é claro que também não desbota muito os fios coloridos E é claro que não desbota muito o brilho, além de amaciar e fortalecer os cabelos E é claro que não desbota muito o brilho, além de amaciar e fortalecer os cabelos A máscara é liberada para no, low e pode ser usada como co-wash O tempo de ação dela é de 3 minutinhos Apesar da textura dela ser bem grossa, daquela que você vira o pote e ela não escorre Ela é fácil de ser aplicada no cabelo E já no momento em que você lupa, você já sente o cabelo ficando bem macio E com aquela sensação de cabelo derretido Ela também facilita muito o desembaraço do cabelo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Depois do tempo de ação, eu vou fazer o cabelo derretido Na sensação, eu só enxaguei e finalizei o meu cabelo normalmente, secando apenas O resultado me surpreendeu muito O cabelo realmente fica muito brilhoso Muito macio e o frizz diminui na primeira aplicação Além disso, eu senti que conforme eu fui usando o shampoo Cada vez menos o meu couro cabeludo ficou oleoso Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado Essa dupla tem sido uma dupla que eu estou gostando muito É uma dupla que eu geralmente uso depois que eu pinto o cabelo Porque depois que eu pinto, eu fico com um pouco de dó de usar sulfato Aí eu uso esse shampoo Eu gosto demais dele A máscara é muito hidratante Na hora que você vai aplicando, você já sente que o cabelo vai desembaraçando Você já consegue desembaraçar ele com as mãos mesmo Tem sido um produto que eu estou usando muito E que com certeza ainda vai aparecer em vários vídeos aqui do canal Se você já usou essa água termal da Enoar Me conta aqui nos comentários o que você achou Se você gostou, se você não gostou Qual foi a sua experiência Ou me conta qual produto da Enoar você mais gosta Conta aqui nos comentários Porque eu respondo todos eles Assisti o vídeo todo? Teve certeza que valeu o seu like? Então clica aqui no like pra me ajudar E chegou nesse vídeo do nada Foi com a minha cara Se inscreve que vai ser muito bem-vindo Um beijo e até o próximo vídeo Tchau